E aí pessoal, bad aqui na área pra mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo de hoje mano, vou mostrar uns bugzinhos aí Dessa nova arma Vector, beleza? Então se você gostou da ideia, já deixa seu likezão aqui no vídeo E se inscreve no canal rapaziada, hashtag 11k, beleza? Então rumo a 11k aí, então ó, se inscreve aí e comenta hashtag 11k Que eu vou tá dando coração em todo mundo aí, beleza? Beleza? Rapaziada, basicamente mano, o que eu achei dessa arma aqui, tropa Ela é uma ótima arma a curta distância, beleza? Por que mano? Porque se você não sabe, ela tem essa opção aqui em cima E quando você aperta ela, que é o atributo dela né tropa Ela atira com as duas armas, ó Você viu? Deu dois capas de 110 Então rapaziada, ela vai dar dois tiros sempre, ó 110, 2 de 9, 2 de 15, tá vendo? Por isso que ela é uma ótima arma a curta distância, rapaziada Porque atira muito rápido, mano, a taxa de disparo não... Olha isso aqui tropa, ó Não dá, beleza? É muito, muito rápido mesmo Porém, uma coisa rapaziada, que ela perde É o que? Que ela espalha demais, tropa Ela espalha demais Então se você tiver a longa, a média distância aqui, por exemplo, ó Ó, pra você ter a noção, ó como a mira abre, rapaziada Ela espalha demais, tropa Então é uma arma que não compensa muito Se for em caso de ranqueada, por que rapaziada? Ranqueada, mano, mais ou menos ali a trocação É em média distância, né tropa? É em média distância e longa distância, beleza? Curta distância é só na hora do ruchadão mesmo Então ela é praticamente uma doze aí, tropinha Praticamente uma doze nova, mano Porque só funciona de perto, tropa Só funciona de perto, de pertinho mesmo, mano E com essa opção ativada, né tropa? Com essa opção ativada Vai ativar mais rápido, beleza? Então bora aqui já pra... Pra ilha de treinamento aqui, mano Eu vou mostrar pra vocês na prática, beleza? O que vocês vão ter que fazer, rapaziada? Ó, já tô aqui na ilha de treinamento, mano Ó, já tô com as duas armas ativadas Rapaziada, você tem que chegar perto dos caras, mano O segredo dessa arma, qual que é, tropa? É você atirar e parar, beleza? Você tem que atirar assim, ó Atira e para, tropa Por quê, mano? Porque como ela espalha demais, rapaziada Ó, média distância nem adianta, mano Porque como ela espalha demais Não compensa você continuar atirando O tiro não vai pegar, tropa Beleza? Então, mano, o que compensa É você atirar e parar Porque senão Não vai grudar, tropa Ó Ixi Ó, 34, cara O capa dela é de 34 A média distância, tropa Não dá, mano Ó, vou fazer um teste pra vocês Ó, 27 Espalha demais, rapaziada Ó, não acerta um capa, cara Ó Não compensa mesmo Beleza, tropa? Então, mano O segredo dela, rapaziada É você chegar bem perto do cara E chegar bem perto do seu inimigo, tropa Ó, nem vou matar esse cara, mano Vou ativar ela aqui, ó Ativei as duas armas Beleza? Ó, ó Pra vocês verem Ó Ela de pertinho, rapaziada É só você dar um puxadão Que ela vai pegar, beleza? Não tem segredo, mano Ó E o bom dela também, rapaziada É quando você recarrega uma Você recarrega as duas Já de uma vez Agora que bora, tropinha Ó Tem que dar um puxadão Tem que dar um puxadão E para, beleza? Dá um puxadão e para assim, ó Ó Tá vendo? Ela sempre vai ir cá, rapaziada Agora se você for puxar devagarzinho assim Ela não vai subir, tropa Ela vai grudar no peixe E vai espalhar o tiro, ó Ó Então, mano Compensa você chegar bem perto E dar um puxadão, rapaziada Que vai pegar Mano, sempre vai pegar capa, tropa Ó Pegou capa Ela foi feita Porque mais já tinha pegado capa, tropa É que eu parei de atirar Mas É só fazer isso, rapaziada Vou jogar com uma só Agora pra vocês verem, mano Não compensa, tropa, ó Ó Ó, não compensa, tropa Só gruda a peixe, mano E a taxa de disparo dela Só com uma arma, rapaziada É a mesma da P40 E a mesma da Thompson, mano Se não for menos, beleza? Então, cara Se for jogar somente pra turma assim, tropa Não compensa essa arma, beleza? Ó Não gruda Porque a média distância dela é muito ruim Espalha demais os tiros, rapaziada Então É uma arma que espalha muito Não compensa você jogar média distância com ela É Compensa mais você pegar uma P40 aí Pegar Uma Thompson Por quê, tropa? O dano dela, mano É muito baixo, velho É muito pouco Se for capa Quer ver, ó Ó, vou tentar dar capa no cara Ó Sessenta e sete de capa Tropa A média distância, mano Enquanto a Thompson Tira cento e vinte e nove Tenta e doze Ó Sessenta e seis Não compensa, beleza? Rapaziada Não compensa mesmo, mano Agora é como eu falei pra vocês Mais o bugzinho aqui, ó Ativa ela Sempre Ela com duas armas aqui Não tem pra ninguém Beleza, rapaziada? E outra coisa, mano Aqui eu tô com o personagem Diana, beleza? Que dá dez por cento a menos De recuo da arma E tô também Com É Eita Ufa, levei sua capa Tô com a personagem Diana aqui, tropinha Dá, mano Ela Ela diminui o recuo da arma, mano Então Dez por cento, rapaziada Ela diminui o recuo da arma, mano Então Você que não tem esse personagem Ainda, rapaziada Misericórdia, mano Essa arma espalha muito Ó Pede a distância Não vira Ó O cara vai vir ruxar Vai tomar só um Tá vendo Peito, beleza Problema não, rapaziada Às vezes vai pegar peito mesmo, mano Porque eu nem arrumei Minha sensibilidade Pra tá fazendo Esse vídeo aqui, beleza É O que eu posso dizer pra vocês, rapaziada Sensibilidade, mano É de cada arma, beleza É só você ir regulando O problema, rapaziada É que eu não vou mexer, mano É porque na ranqueada Tá muito boa a minha sense, mano Então se eu mexer aqui No modo treinamento Pode ser que ela complique depois Na ranqueada Mas, ó 27 de dano, cara Tirando média distância Não dá, tropa Acho que vocês entenderam, né, tropa O Vocês entenderam, né, mano O bugzinho dela Como que funciona, né Você tem que jogar com as duas armas, rapaziada Você chegar bem perto E... Dá o puxadão Ó Quando você dá o puxadão, mano Ela gruda Ó Grudou o capa Essa cara Eita, beleza É toda hora que você vai dar capa, né, tropa Você também não é hack Aí, ó De perto, tropa Mano Ela é muito boa mesmo O cara nem vê os tiros, rapaziada É muito rápido, mano Agora a média distância Média distância Tira cinco de dano, cara Cinco, rapaziada Não dá, mano Não dá mesmo Eita ver maria Eu tomei sua capa Rapaziada É... Então, mano Eu quero que vocês deixem seu comentário aqui no vídeo Se vocês gostaram dessa nova Vector aí Beleza, tropa Eu particularmente gostei, mano É uma arma, tipo assim Diferente É... É uma arma diferente Ela é muito boa A curta distância Média e longa distância Ela é muito ruim O original E... Como vocês podem ver Ela é com uma arma só, rapaziada Não compensa, mano Não compensa mesmo Beleza Então, tem três pontos negativos nela, né Primeiro ponto negativo É que ela é muito ruim Jogando com uma arma só, beleza Segundo ponto Ela espalha demais Terceiro ponto negativo dela Média distância e longa distância Ela é muito ruim E... O lado bom dela, rapaziada É curta distância Pra você rushar, beleza Muita distância Pra você rushar, rapaziada Ela é muito boa mesmo, mano Muito boa mesmo Isso aí é o ponto positivo dela Porém Tem mais ponto negativo Do que ponto positivo, né, rapaziada Então, mano É... Na minha visão Ela não é uma arma muito... Não vai ser uma arma muito boa Pra ranqueada, beleza Aí é a opinião de cada um Então, ó Deixa seu comentário aqui O que você achou dessa arma Se você tá conseguindo jogar com ela Ou não, beleza Pra fortalecer o canal Se inscreve aí É... Além de deixar seu comentário, né, rapaziada Se inscreve no canal E deixa o likezão no vídeo aí Se esse vídeo te ajudou de alguma forma E... Até o próximo vídeo, tropa Tamo junto E... Fui! Ave Maria Eu parado, o cara não mata, doido Eita Vou voltar aqui, né, meu parceiro Eita Ah, outra coisa, rapaziada Eu... Meu Instagram Tá aqui embaixo Aqui, ó No link do vídeo, beleza Aqui na descrição Segue lá, tropa Tô seguindo todo mundo de volta, mano Fortalece lá E... Tamo junto, rapaziada Fui! Tchau!